Vamos lá, nossa dica de hoje é incrível, preparem os lencinhos, é emocionante também. O livro chama Hibisco Roxo e é da escritora nigeriana Shimamanda Adishi. É a história contada por Cambilio, uma garota na faixa dos 15 anos que vive na Nigéria. A figura central no livro é o pai dela, extremamente religioso, ele é também um pai um tanto quanto rigoroso e abusivo. Pune com castigos físicos o que considera as falhas dos filhos e da esposa também. A trama acompanha Cambilio e o irmão em uma viagem para a casa da tia em outra cidade e lá eles descobrem vários jeitos de encarar a vida, vão desabrochando. É uma história lindíssima. Shimamanda é essa que vocês estão vendo, ela é um dos principais nomes da literatura nigeriana, ela vive nos Estados Unidos e tem colocado debates importantíssimos em pauta, como a lembrança de que há muitas Áfricas e não só uma, essa é uma das principais críticas que ela faz ao Ocidente, que todo mundo olha a África como se fosse uma coisa só, mas na verdade são muitos países muito diferentes, muitas culturas, enfim.